E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seu fogo na cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia da gente fazer um vídeo aqui, mano, com essa nave espacial. Hoje é dia de eu gravar aqui com o Audi R8, porque eu quero fazer um vídeo mostrando pra vocês algumas coisas assim, que eu nem lembrava que tinha nesse carro e algumas coisas que eu nem lembrava de como funcionava no Audi R8. Mano, pra quem olha esse carro, tá ligado que tipo, é uma máquina, né mano? Uma super máquina. A gente vê aqui, ó, pelo motorzão dele, que tipo, que o carro aqui, mano, não é pouca coisa. Só que gente, um carro desse aqui, mano, ele não é um carro tão simples assim da gente usar ele no dia a dia. É um carro que muda muita coisa dos outros carros, algumas coisas assim que acabam sendo um pouco surreal, sabe? Nesse tempo que ele tava arrumando, eu andei muito com a caminhonete, né, que chegou aqui com a gente e tal, e a gente tem feito muita coisa com ela. E mano, quando você sai de um Amarok, que é bem alta, pra um Audi R8, você sente muita diferença. Vocês podem ver pela altura da caminhonete, comparado com o teto do R8, já dá pra ver que o teto do R8 é mais ou menos na altura do banco, quase, da caminhonete. Tipo, a caminhonete, ela é muito alta, ela é muito grande, e o R8 é muito baixo. Ó, pra vocês verem, ó onde que é o banco dela, mano, nessa altura aqui, ó, ó, nessa altura aqui, ó. Vem aqui assim, beleza, vamos fechar ali, aqui, ó, e ó aqui, ó a altura disso, mano. Cê é louco, dá muita diferença, galera, dá muita diferença. E também dá diferença em outras coisas, por exemplo, no consumo, por exemplo, assim, no motor, por exemplo, assim, no barulho. E eu vou mostrar um pouco aqui pra vocês, como que é quando liga o R8, eu não lembrava disso. Quando você liga ele, ele liga diferente, sabe, ele liga meio, meio bruto, assim. Ó, vamos travar aqui, ó, aí, a maçaneta dele, ó, bem aqui assim, vamos entrar aqui. Aí, Jesus, mano, o carro cheira novo, velho. Que dó, mano, ter acontecido a batida com ele, sério, porque o carro é muito novo, ele, tipo, cheira novo ainda, pra vocês terem uma ideia, mano. A chavita, né, vou colocar a chave aqui pra vocês verem. Ó, e vamos ligar tudo aqui, cês vão ver o jeito que ronca na hora que acaba de ligar, mano. Tipo, é absurdo, tio, é absurdo, mano. Olha isso, olha isso, cê é doido, mano. Vai muito barulho, mano, ó. Vou deixar ligado pra cês verem na hora que reduziu o coach tide. Mas, mano, é muito alto, velho, muito alto. Aí, cê tá doido, fi. É muito alto, mano. Olha isso. Ele vai reduzir. Mano, chega a vibrar tudo, velho, que tá aqui em volta, cês não têm ideia. Tipo, vibra tudo, mano. Aí, ó. Foi. E dá tipo um assovio, mano. Não sei, é diferente o negócio, sabe? Eu vou levar vocês pra dar uma volta comigo. Vou aproveitar também pra passar no posto de gasolina. E vamos matar aí essas impressões do Audi R8. Essas impressões aí do carro que acabou de voltar aqui pra casa. Minha nave espacial. Um grande sonho que eu realizei e eu vou levar vocês junto comigo pra vocês entenderem aí como que é o negócio, pra vocês entenderem essas diferenças. Como que alguma coisa ou outra mudou. Como que muda. E cês vão entender o que que eu tô querendo dizer. Nossa senhora, essa frente é nervosa, né? Vamos ser sinceros. Cê é louco, fi. Cê é doido, cachoeira. Bom, vamos sair daqui de casa. Pra sair, já é um parto, né? Porque o carro é grande. Então, vamos sair com cuidado. Vamos sair com cautela. Bastante cautela. Uma das primeiras coisas que eu senti diferença, ó, é na gasolina, tá ligado? Cês tão vendo que tá quase na reserva. Então, coloquei 150 de gasolina. Foi ontem, mano. Só pra dar uns rolezinhos com o carro e tal. Pra sentir ele. Antes da gente gravar esse vídeo, né? E como ele gasta. De umas coisas assim que cê mais vê a diferença, rapaziada. De como ele é pensado. De como ele é dourão, tá ligado? E tipo, de como ele puxa também, né? Porque cês vai ver que até pra segurar a câmera ali, ó. Ele não vai conseguir, tipo, na hora que, ó. Dar uma aceleradinha, esticadinha a mais. Porque, mano, puxa. Tipo assim, tipo, mais mesmo, sabe? Puxa absurdo o negócio. Cês não tem noção, mano. E tipo, o carro ele é seco, ele é duro, sabe? Eu não sei se o R8 seria bom pra viajar, mano. Até porque nesse tempo aí a gente foi pra praia de carro, né? E de caminhonete. Tá, o R8 é um carro, mas a gente foi de ônix, né? Quando a gente foi pra praia. E, mano, com certeza o R8 deve ser bem diferente, assim, do ônix pra poder, tipo, viajar, tá ligado? Ó, cê dá uma acelerada aqui, ó. Olha como que ele vai, tá ligado? Tipo, de escapão novo ainda, né, mano? Isso aqui voltou bem diferente. Escapão longo voltou bem diferente. E... Tá outra pegada com esse escape, hein? Olha a reduzida como que ficou, galera. Tá, tipo assim, tá grotesco, mano. Tá ignorante, tá ligado? Ó, ele tem um detalhezinho aqui, ó. Mostra aqui. Esse detalhe aqui é o câmbio, galera. Se eu fazer aqui, ó, ele fica manual. Se eu fazer aqui, ele fica automático. Esse botão aqui, ele só é do câmbio, tá? Esse botão aqui, esse esporte, quando você aperta, muda a troca de marcha. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou desabilitar o modo esporte, né? E vou reduzir pra primeira, ó. Olha o jeito que reduz. Cês viram que reduz mais suave, né? Agora vou ligar o modo esporte, né? Aqui, um segundinho aqui. Vou reduzir pra primeira pra vocês verem como que muda, ó. Cês viram a diferença na troca? É, mano. O bagulho é doido, filho. Vou falar pra vocês, mano. Muda pra caramba, velho, de qualquer outro carro, galera. Cês não têm noção. Tipo, é absurdo, mano. É absurdo como é diferente de um carro, assim, mais alto, né? De um carro, assim, de passeio comum, né, mano? Isso aqui é um super carro, né, tipo... Ó. Se acelerou, ele veio, mano. Se acelerou, ele veio. Ó, uma reduzida. Bom, vou passar no posto ali. Porque isso tem uma coisa que eu acho que eu não devo estar com saudade, mas a gente vai ter que matar essa saudade. É de colocar a gasolina. Já vou aproveitar e vou mandar encher. Já que eu tava indo aqui. Pra ver quanto tempo vai durar essa gasolina. Né? Quanto tempo será que vai durar essa gasolina na R8? Eu sei que o tanque tá quase acabando ali. E provavelmente não vai ficar barato. Vocês vão ver. Não vai ficar barato. Vocês fiquem olhando, mano. Fiquem olhando o que eu tô falando. Agora é a parte triste, hein? Agora é a parte que nós gasta a gasolina. Chegamos no posto. Eu vou colocar uma neutra aqui só pra vocês ouvirem o robovão. Com o jeito que é, ó. Marinho, mano. A gente já briga com nós. Vamos ver quanto vai ficar a brincadeira. Vou mandar ele encher o tanque da gasolina pódio. Vamos dizer em quantos que tá o litro? Deixa eu ver quantos tá o litro da gasolina pódio. Tá R$ 7,79. O que que é isso, mano? Tá vendendo o carro aí nessa bomba, é? Mano do céu. R$ 7,80. Vem dizer. Vai ficar caro. Vai ficar caro. Bom, vamos mandar abastecer, né? Fazer o quê? Compramos o brinquedinho. Detalhe, galera. Fui ver os documentos dele, tá ligado? O IPVA desse ano. Tá lá pra pagar. Sabe quantos que é? R$ 24 mil reais o IPVA do R8, mano. Isso aí também eu não lembrava, né? Coisas que eu não lembrava de como é ter um Audi R8. É mais ou menos isso. Olha aí que belezinha, hein? Olha aí. Rapaz. Não foi nem 15 litros, já foi R$ 100. Quero ver quanto vai dar no final, galera. No final, hein? Olha aí, galera. Tinha um pouco de gasolina, né? R$ 429. Meu Deus. É. Brincadeirinha aqui. Salgado, hein? Gente, vamos ali pagar, né? Que é a parte triste. Depois ainda foi a parte feliz, que é a parte de andar. Já que nós já abasteceu aqui. Vamos sair fora. Vamos sair fora. Senão não vai gastar mais dinheiro com gasolina aqui, né, mano? Xé grande, hein, velho? Pra, tipo, passar aqui, ó, nesses negocinhos, rapaziada. Dá um medinho, tá ligado? Dá a impressão que, sei lá, que vai pegar alguma coisa. Ele é muito baixo, tá ligado? E, tipo, pra mim que tá dirigindo, parece que, sei lá, que você fica meio escondido. Então, tipo, pra gente que é baixinho, eu acho que deve ser mais difícil pro... Ah, tá ligado? Mas não é possível também, né? Ah, né? Então, com esse cavalo louco aqui, né? Agora, vou fazer o seguinte. Vou dar uma esticadinha. Pra vocês ouvirem o ponto, meu ponto, tá ligado? Esticadinha, assim, bem suave mesmo. Esticadinha bem de boa. Olha só reduzir. Seu louco, não dá. Não, rapaziada. Esse aqui, os outros carros, quando eu andei andando, não tem segredo, não. Só nessas horas que vai vir, né, mano? Como que você quer um sonho, meu, como esse. Queria ver, tá? Olha isso. Mano, bagulho, puxa, tipo, absurdo, velho. Tem um corte de giro, olha, escuta. Você é louco, hein, rapaziada? Essa pancada, hein, mano? Outro corte, outro corte, só pra vocês sentirem. Meu Deus do céu, gasgou tudo aqui. O bicho é bruto, hein, mano? Sim, louco, rapaziada. O bicho é bruto, hein, mano? Que saudade que eu tava, hein, mano? Essas lembranças aqui, falar pra você. Quase não lembrava muito já do carro, hein, mano? Então, só olhei com o carro aí, vai ser... Olhei como se acabasse de comprar, tá ligado? Olhei vai ter que ser na mesma pegada de quando acabou de comprar, porque a gente tem que se acostumar com esse carro aqui. É um carro muito forte, é um carro muito diferente de outros carros. Então, vamos pegar o bichão aqui na unha, né? E vamos se acostumar com ele. Vamos se acostumar de volta com a R8 aí. Voltou pra casa. Vocês estão vendo a diferença dele com os outros carros que a gente costuma andar, né? Dá muita diferença. Dá muito diferente. O posto tá... Aí se fala, no posto de gasolina, né? Posto de gasolina IPVA... Meu Deus do céu, mano. Cada vez que vai no posto de gasolina... Aquilo ali que eu gastei no posto de gasolina, mano... Era tipo a parcela da minha XJ6, quando... Quando eu comecei a... A andar de moto 600, que eu comprei a minha XJ, tá ligado? Então, é... Se for ver, é até uma obra muito grande. É... Uma vitória, né? Tá abastecendo R$ 400 num carro, mano. Isso aí é louco, é muita grana, mano. Se for ver, velho. Isso tá maluco. Pesado, hein? Aí. 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 Zuz. Pra um, moleque. Chegamos em casa. Ó o tanque. Cheio, né? Funkão aqui tocando. Deixa eu desligar. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo aqui? Por que tá pitando? Porque a porta tá aberta? Ó, meu Deus. Sei lá que deve ser. Deve tá explodindo essa adega. Não é possível. Ó lá, o tanquezão cheio. Tá bom! Ô, meu Deus. Aí, ó. Fechei a porta. Ó o tanque. Na verdade, não encheu 100% não, hein? Que não tá no em cima do risco ali. Ou já gastou também. Eu acho que gastar aquele tanto de gasolina ali não gastou não. Talvez não, né? Não sei. Não sei se é possível isso acontecer. Porque tem um sensor no tanque. E esse sensor, às vezes, se ele, tipo, dá a entender pra bomba de combustível, que já encheu, mas não encheu 100%, sabe? Então, talvez seja isso. Bom, deixa aí nos comentários aí. O que vocês acharam aí, mano? Dessas mudanças aí no R8. Cinto vermelho, roda preta, escape esportivo. E das diferenças que eu notei após pegar o carro, né? Vocês viram que muda muita coisa. A gente consegue ver muita coisa diferente. Então, vai ser uma experiência muito boa que a gente vai viver nos próximos dias aí com o R8. Bom, gente. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que tá aqui acompanhando. Muito obrigado de coração. Você que assiste aqui os vídeos todos os dias. Por hoje é só. Mas logo, logo eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Fui.